Programa Evangelho no Lar, oferecimento Mundial Lar e Construção, a melhor opção para sua obra, Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural, Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade, Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, Levantamento Topográfico, Georreferenciamento e Serviços de Meio Ambiente, Rua Machal Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordô, 116 Jardim Videiras, RTI Informática. Música 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 O objetivo essencial da vida e a verdadeira saúde é o amor, mas o amor começa dentro de casa. Pais e filhos, filhos e pais, nubentes, irmãos, parentes. O amor é muito especial, ele não tem explicação, a gente apenas ama. Dias muito difíceis, estes dias de quarentena, dias abençoados, estes dias de quarentena, porque obrigaram-nos a voltar para casa, obrigaram-nos a suportar a família. Já estávamos desacostumados com a família. Então, muitos de nós estamos, de alguma forma, levados ao lar e revoltados por estarmos no lar. Então, que nós saibamos aproveitar este período para acompanhar a infância do nosso filho. A infância do filho é muito rápida e só acontece uma vez. Eu tive a ocasião de educar mais de 680 jovens recém-nascidos, a crianças de 5 anos chegaram até nós. É o encanto cada infância, cada poesia, cada momento mágico, cada harmonia, cada esforço, cada palavra, cada carícia. Como esquecer o momento que a filha salta do colo, passa a mão no rosto da gente e dá um beijo no pai. A ternura de uma mãe fazendo cafoné na cabeça do filho rebelde e dizendo, tenho que educar você, meu filho. A vida não é como queremos, ela é como é. E nos submetemos aqui, pensando no pensamento de um grande filósofo. É educar a criança para que o cidadão não seja punido. Deixe-me contar de uma experiência que me sensibilizou muito à época. Um homem, como outro qualquer nos Estados Unidos, numa cidade de meio porte, estava acostumado a trabalhar, manter a família. Eram cinco filhos e a esposa final era a alma da família. Ele trabalhava e ela cuidava da família. Mas ela morreu, repentinamente. Teve uma problemática cardiovascular e morreu. E ele cuidou dos funerais. E de repente ele se viu de fronte da pia entupida de pratos. Da mesa da cozinha entupida de louça para lavar. De roupa suja por toda parte. De ver as camas ainda no estado deplorável. E então ele viu quanto Excel, sua mulher, era fantástica. Como é que tinha tempo ela para fazer tanta coisa? Porque quem duvidar do trabalho de uma mulher dentro de casa, deixe a casa sem arrumar durante uma semana. E vai ver que um dia estará pisando nas coisas por toda parte. Mas então ele tentou bater o equilíbrio. E de manhã, no dia seguinte, depois passaram as lágrimas, as coisas. Um filho grita uma coisa. Papai, está na hora de ir para a escola. A menina, papai, eu não fiz o exercício. E o pequenino de João, papai, tira esse demônio daqui. E ele foi ficando desesperado. Uma semana, ele estava exausto de cuidar da casa, de lavar prato, e de arrumar mesa, e de vestir um, vestir outro. Eram todos menores de oito anos. Mas o momento pior foi quando duas dessas crianças estavam brincando. Era um domingo. E ele dizia, é céu. Eu não sabia que você era tão importante. Ajude-me, é céu. E começou a chorar. Quanto ele amava aquela mulher. Silenciosa, discreta, amiga. Quantas vezes brigaram. Quantas vezes reclamaram, afinal, ele não estava apresentável. Ainda estava sem arrumar o cabelo. As outras mulheres estavam todas bonitas. E ela, não. Ele agora compreendeu. Dos sacrifícios dela. Por causa dos filhos dele e dela. Então, ele foi para a pia. E uma menina gritou, papai, eu tenho aqui o exercício de matemática para amanhã. Não, agora é a minha vez. Gritou outra. E o pequenino John disse, vamos brincar de esconder. E foi aquela balbura, ele estava para estourar. Quando, de repente, Paul, o filho número três, pergunta, mas onde o John se escondeu? O John era um demôniozinho pequenino, de dois anos e meio. E disse, papai, eu não encontro o John. Ele deve estar por aí, embaixo da cama, embaixo do tapete, atrás da porta, no jardim. Deixe-me em paz. Não, papai, já procurei em todo lugar. Nesse momento, alguém toca a campanha. Ele vai atender. Era só o que faltava. Já notaram as coisas como acontecem? Como chegam nos momentos inapropriados? Era o mendigo. O mendigo disse, oh, eu soube da morte da senhora Essel. E gostaria de trazer as minhas condolências. Pois não, muito obrigado. Eu vou lhe dar... Não, eu não vim. Eu passo aqui todo domingo, de 15 em 15 dias. E ela me dá um pouco de comida. Não, mas não tem comida? Você não faz ideia do que está na geladeira? Não, não, não estou pedindo nada. Eu só quero apresentar ao senhor as minhas condolências. Muito bem, muito obrigado. Mas eu vou lhe dar cinco dólares. Ele pegou o mendigo cinco dólares. Mas dona Essel me dava sempre um pouco de comida. E às vezes, ela me convidava até para comer aí na cozinha. E eu comecei a ver quanta coisa absurda também ela fazia na minha casa. E ele ficou me olhando. E eu disse, mas o que é que eu vou lhe dar? Qualquer resto de comida não faz mal. E as crianças lá brincando. Onde está o John? Onde está o John? Ele então foi a contra gosto e abriu a geladeira. Quando ele abriu, o filho estava lá dentro da geladeira. Ele estava brincando de esconder, abriu a porta, entrou a porta, bateu. E o filho estava agora arrocheado. Ele agarrou o filho e saiu a correr de pés descalço até o hospital na mesma quadra. A hipotermia deveria ter morto a criança. Mas ele chega correndo, entra e vai atendido. A emergência aquece a criança. E ele chega à janela e diz, Écel, ajude nosso filhinho, Écel. Ele não pode morrer. Ajude nosso filhinho. Se existe Deus, ajude nosso filhinho, Écel. Então os médicos vieram rindo e disseram, O senhor é um homem feliz. Um minuto mais, talvez, ou menos, e ele teria morrido. Ele então foi olhar o filho. Desculpe, papai. Eu não sabia que ela fechava. Desculpe, papai. Ele dobrou-se, beijou o filho. Levou nos braços. O mendigo estava lá esperando o prato de comida. Acompanhou toda aquela movimentação. A quase tragédia. E quando ele chegou, Ele olhou para o mendigo. Disse, agora entre. Você tem família? Não, senhor. Eu sou viúvo. E moro no subúrbio. Você gostaria de ser avô dos meus filhos. Mas como? Se Elcia, se ela estivesse aqui, ela ia convidá-lo para morar conosco. E a partir daquele dia, o mendigo de domingo foi morar na casa de Écel. e a família a família continua muito bem integrada. É o amor, meus irmãos. Minhas irmãs queridas. Esta é a lição da família. Tenha paciência. Eu sei que tem os demônios e os infantis que são os terrores vivos. Eles fazem tudo que ninguém é capaz de fazer. E é por isso que eles são encantadores. Eu sei que tem alguns filhos rebeldes, caprichosos. é assim a criança. Ela tem uma astúcia. Insistir até nos cansar. Porque ela sabe que nós adultos somos irritáveis. E até ela usa a técnica. Quer triunfar? Não se irrite. Permaneça negando. Até ela, a criança, se irritar. E lhe pedir desculpas. Abrace mais o seu filho. Abrace mais o seu marido. E você, por favor, meu amigo. Pinte a casa. Se não tiver o que fazer, pinte a casa. Arranje um jardim. Faça uma horta em caixotes. Ponha na varanda. Seja útil. Alguém me disse aprenda o idioma. A mais. Já que isso não tem nada mais o que fazer, ore. Olha quanta coisa. Eu vou dizer aqui aos queridos telespectadores. O meu tempo não está dando. Eu não sei o que aconteceu. Eu me levanto, quando olho, já é tarde. Quando eu dou conta para fazer isso, aquilo que eu programei, fica para amanhã. Porque a vida está cheia de esperança. Está cheia de sonhos. não sonho com o pesadelo do Covid-19. Sonho com o mundo novo que está nascendo e todo parto dói. O parto da nova era também dói. O mundo melhor. Eu estou com 93, vou fazer agora em maio. E espero que aos 100 eu diga se sou sobrevivente do Covid. Então, ame. Estruture a família. Agradeça a Deus ter uma família. Não procure vidas vazias. Preencha a sua vida. prece de Cáritas Deus nosso Pai que sois todo poder e bondade. Dá força àquele que passa pela provação. dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade. a criança o guia e ao órfão o pai. Senhor que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade Senhor para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz a esperança e a fé. Deus um raio de luz uma centelha do vosso amor pode abrazar para a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. e um só coração um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha nós vos esperamos com os braços abertos ó poder ó bondade ó beleza ó perfeição e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja o o tchau e o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Rua Major Bonifácio 518 Mineirada Congelados Rua Bordô 116 Jardim Videiras RTI Informática Rua Major Bonifácio 518